Bom dia galera, estamos aqui para o nosso terceiro pedal Já passamos por Grão Mogol, Norte de Minas Pratinha na Bahia, estamos agora na região de Capão Ainda na Bahia, se você não viu nossos outros rolês Veja nossos vídeos anteriores Por enquanto são seis e meia da manhã Sairemos para muitos igual drag aqui dentro de Capão Acompanhe o rolê que hoje é magnífico, galera, muito bonito Bora! Bora! É galera, já começamos derretendo Com apenas seis quilômetros Já estamos derretendo na subida Capão fica para o fundo A subida continua Logo mais a gente vai para o trecho de single track Estradas mais fechadas Por enquanto, subida e estradão Bora! Passadinha rápida aqui por consteição dos gatos Aqui a gente segue caminho Agora como é essa? É galera, agora entramos na parte de single É o meu sexto ano consecutivo É o meu sexto ano consecutivo na Chapada Diamantina Que é uma dica Gosta de single track? Vem pra cá Não gosta não? Gosta de estradão? Vai não Vai não que aqui não vai se dar bem Bora! Comentário sobre a trilha Nós estamos aqui passando dentro do rio seco Continuaremos para lá Tudo certo? Tudo certo, essa filha é massa mesmo Muito fácil É, ela está fluindo bem Só esses trechos aqui do rio Está com muita pedra e bastante areia Está travando bastante Subida sinistra No meio da serra Extremamente técnica Muito cascalhada Pega aí Subidão Cascalhada Esse aqui é para o meu amigo Luiz Menino primata Jatobá Não, esse é ruim demais Chegada aqui no povoado de São João Uma subida agora sinistra E logo mais saímos no painaço Tomar uma coquinha E depois tem águas claras Mais single track Finalizamos de volta no capó Bom, a nossa parada rápida Aqui para um lanchinho no painaço Um cartão postal aqui De entrada da Chapada de Amatina Estamos aqui logo Ao lado do morro painaço Pratinha aqui ao fundo Capão seguindo pelo Single track das águas claras E a gente segue pelo single track Amanhã a gente segue Sentindo lençóis Estamos aqui no trecho de águas claras Que liga o painaço a Capão E aos poucos vocês vão entendendo Por que esse é um trecho tão clássico Tão bacana E que realmente marca o rolê Aqui na Chapada Chegamos galera Já estamos aqui na nossa pousada Mais um dia extremamente desgastante 55 km Dos quais a maioria single track Acho que uns 80% né Foi bastante E quando não era single track Por incrível que parece tinha subido Chapada de Amatina Tá tendo subida gente Já estamos aqui A postos para Lavar as bikes Tomar aquela geladinha de praxe Valeu galera Mais um dia Valeu moizão Tchau 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 O que é isso?